Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje nós ficamos meio enrolados aí na estrada aí, muito trânsito. Não deu nem pra julgar 16 e 18. Mas deu aí os camelo e o cachorro, né? Quem gosta de julgar grupo, né? Se deu bem, né? Muito bom. Um abraço aí pro meu amigo Sérgio. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí da Banca Forte, nossa amiga Ana. Beleza? E vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui ó, 9, 2, 3 da cabra. Amanhã aqui é dia da cabra, dia da águia e também o dia do jacaré. Aqui ó, 3, 0, 6 da águia, 3, 0, 0 do jacaré. Aqui, 5, 21 da cabretinha, 0, 0, 7 da águia. Aqui, 5, 2, 2 da cabra, 7, 0, 6 da águia, 0, 0, 0, 7 da águia, 7, 0, 0 do jacaré. Aqui, 9, 2, 2 da cabretinha, 121 da cabra. Aqui, aqui o mesmo esquema, né? Olha lá, 603, 633, 360, 306, 0, 23 da cabra. Aqui, 821 da cabra, 7, 0, 5 da águia, 1, 2, 3 da cabra, 8, 0, 7 da águia, 7, 0, 8 da águia, 7, 2, 1 da cabra, 5, 2, 1 da cabra, 2, 0, 7 da águia. Então, amanhã, as dezenas dominantes, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 6, os bichos do dia, cabra, jacaré, águia, vaca e macaco. E, tá aí, algumas milhares boas pra jogar em vestida. E, tá aí, algumas centenas. Amanhã, também, sexta-feira, né? Dia dos bichos de pena, né? Então, não podia faltar aí. E, danadinho do peru que a gente mostrou lá na roça, mascou, né? Deu com o porcão, hein? Abraço aí pra minha amiga Flor, que deu um talo aí no porco. Tá aí, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Quem puder tá vendo o vídeo aí, total aí, os 2 minutos e 50, é bom pra ajudar a gente aí na pontuação de tempo. E, alguns grupos aí pra manhã, ó. Cabra, jacaré, águia, borboleta, pavão e o avestruz. E, amanhã cedo, a gente passa aí as centenas aí da cruzeta, beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!